E a família da atenção para esse vídeo aqui é por isso que eu tô ligado os retrovisores lá na atividade o cara tá andando aqui de quebradinha filmando a paisagem tá daqui a pouco e chega um maluco do lado aí ele achando que tava achando um pouco pega ó e aí agora todos pontos aí que essa arma dispara Perdi, 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 tem não, tem não aqui. Olha aí, que frustração. Aqui, cara, pega, pega, pega. Aqui, olha, aqui, olha. Eu vou botar aqui, olha. Perceba, eu vou botar o vídeo. Aqui, olha. Perceba aqui, dá pra ele sair aqui, olha. Ele ficou levando a brincadeira. Aí, cara, olha pra ele. Não tem? Ah, isso aqui é negócio. Olha aí, ó. Aqui, cara, tô tentando. Tira, tira aqui, tira aqui, por favor. Olha que frustração. Aqui, olha, tira ele já. Aqui, olha. Aqui, tira aí. Aqui, tira aí. Aqui, ó. Aqui. Fica ligado com a minha família. Põe o erro aí. Foi dele ou foi do nosso país, Brasil, que tá só Jesus Natal.